Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia de organizador de home office Ficou muito legal e o melhor foi que eu reutilizei e reciclei um papelão que iria para o lixo Que é aquele rolo de papelão que vem junto com o TNT E aí o meu TNT acabou e sobrou esse rolo, então eu decidi aproveitar nesse DIY Espero que vocês gostem dessa ideia, então já deixa o like para mim Se inscreve no canal se é novo por aqui E é isso, ficou curioso? Então bora aprender? Eu comecei o DIY então pegando o rolo de papelão que tinha sobrado E aí eu cortei ele em seis pedaços diferentes Os tamanhos dos pedaços eu vou deixar todos aqui na descrição Eu fui cortando pedaços do maior para o menor Primeiro eu marcava com a lapiseira e depois com a ajuda de um estilete eu cortava certinho E repetir esse mesmo processo até chegar ao último corte E aí E aí E aí E aí E aí Quando os seis pedaços são fechados, eu vou deixar um pedaço para o menor Quando os pedaços já estavam cortados, eu decidi lixar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo deles Porque tinha ficado alguns fiapinhos do corte com estilete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em seguida comecei o processo mais legal que é o da pintura E aí E aí Eu usei essa tinta na cor creme e pra aplicar ela eu usei esse rolinho E aí foi só pintar tudo bem bonitinho Esperar 30 minutos e passar a segunda camada de tinta Tchau, tchau E aí, depois que as tintas estavam secas Eu peguei alguns tons de tinta cor de rosa E fui desenhando figuras orgânicas em todos os potinhos que eu já tinha cortado E aí eu fui misturando as cores e fazendo as formas da maneira que eu queria E aí 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 cada uma delas. E aí eu fui colando uma por uma na parte de baixo de cada rolo. Depois que eu colei a corda de sisal nos seis rolos, eu peguei um pedaço de pano, na verdade seis pedaços de pano, iguais a esse daí. E eu vou deixar as medidas na descrição também. Dobrei essa parte de cima da borda e aí eu fui colando nos rolinhos. Comecei a colagem pelas bordas e aí eu passava a cola quente e colava o tecido. Com essa parte da borda colada, foi só colocar o tecido todo pra dentro do rolo e lá embaixo puxar ele, a parte que sobrou. E aí é só fazer um amassadinho, igual vocês viram aí no vídeo, passar a cola, colar tudo certinho e colocar pra dentro que aí vai ficar um efeito de ondas bem bonitinho. E é só repetir o mesmo processo nos outros rolos e fazer isso nos seis. E pra finalizar o DIY, eu usei essa madeira que eu tinha aqui em casa, ela já tava toda pintadinha, pronta pra ser uma decoração bem legal. E então eu só colei todos os rolos em cima dessa madeira, em ordem decrescente, e eu colei com a ajuda da cola quente. E aí sim, foi só colocar tudo dentro bem organizadinho e o DIY tá pronto! E aí, gostaram do vídeo? Então deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal se é novo por aqui, não esquece de ativar o sininho da notificação pra sempre receber conteúdo novo quando eu postar. Visita essas outras duas ideias que eu vou deixar aqui pra vocês, tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!